Aí é banho de ouro Mas eu tô esperando a foto aqui, pra onde que eu vou? Vou, você, aí Eu sei, eu sei Meu, 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 meu Ai, Dico Esse pacote bonito, né? Não, é o meu secretário do meu Ai, eu quero esse aqui, ó, tá bonito Vamos, gente, vamos começar Quem começa? O Bruninho vai começar? Porque ele é rosa Eu também quero esse, tá muito bonito Vai, Juninho, começa É meu amigo secreto, ela não tá aqui, né? É a Mari É a Mari, mas... É a Mari, quem tá com o nome da Mari? É o Frank Frank, está aí Não, 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 algum de os dois, quem tem o nome da Mari? Ele Gente, é você, Vila? É você? Então, eu dou pra ele, né? Eu tô pra ele Sim, eu dou pra mim Não, eu dou pra mim Não, eu dou pra mim Aí agora você vai revelar Quem vai revelar Eu sou um jeito que vai ser bem pra você Não, vai dar pra mim Agora eu vou revelar o outro Quem é? A Mari tirou ele Ela vai representar a Mari E você? Não, ela não pode falar ainda, pô Não pode Ela vai representar quem? Ela vai representar a Rui Como se ela virar, ela vai dar Não pode Pois é, mas... E ela sabe, se falta Agora você vai revelar quem ela se herdou Foi eu A Mari, eu não conheço também, mas a Mari, eu lembro que pegou o Lindo. Lindo! Ali! Ah, tinha dela, isso não fora! Uns beijos! Obrigada, Lindo! Ai, que lindo! Ai! Uns beijos, lindo! Uns beijos quando você ia dar na Mari! É, e qual? A Mari tirou ali? Põe um beijinho na Mari! Ah, o beijinho da Mari, cadê? Pode dar uma brada na Mari? Sim! Não, não começa muito, Fran! Vai! 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 Vai, agora ali vai revelar o vídeo dela! Posso abrir? Sim! Pode! Pode! Tira foto aí, Tino! Deixa você ser bom pra alguma coisa aí! Tino? Foto! Não foda! Agora sou eu, Tino! Que eu vou ver se você tem a mão! Ai, dá pra vocês quebram! Tem muita foto aí! Que a noite! Tem muita... Que volta aí! É um anel! Um anel! Um anel! Um brinco! Um brinco! Um anel! Um brinco! Um anel! É um brinco! É um brinco! Ê, gente! Acho que agora vem meu presente! Meu Deus do céu! É o meu! É o meu! É o meu! É o original, hein! Ó! É o meu! 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 Da Feirinha, da Bolívia Eu acho que é eu, a mamãe e a mamãe. Bom, 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 segura-me. Meu amigo secreto... É eu. É eu. É você mesmo. Aaaah! Tá brincando! Pra ela, pra quem? É? Tá brincando. Não nem falou nada. É, Rozi. É, Rozi. Não vale. É, Rozi. É, Rozi. É, Rozi. Se você for ganhar dinheiro com a Rozi. É, Rozi? Vocês não falaram que era eu? É, Rozi. Tico. Tico. Não, não, não. Pode abrir, não. Pode abrir. Abre. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Tico, você pode ganhar dinheiro com a Rozi. Vai rápido, Rozi. Pode abrir. Corta. Ah, Rozi também não quer rasgar o papel. Vai, gente. Vamos rápido. O presente foi feito pra rasgar o papel. Se não rasgar, não dá sorte. Se não rasgar, não dá sorte. Gente, os vídeos é mais de 10 minutos. Eu já abriu aqui. Olha que tela bonita. Nossa, gente. Vinicius Júnior. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser uma coisa. Eu sei que... Vai ser uma flechinha, hein. Também há. Uma tesoura. Vai, Rozi. Vai ser um anel. Não, vai ser uma rocha. Nossa, a rocha tem muita menina. Vai ser aquele negócio quando você abre e dá um soco. Vai ser aquele negócio quando você abre e dá um soco. Vai ser aquele negócio. Não. Ah, essa é outra escolha. Mas eu tinha te conto. É, você tem que se afastar que senão vai dar um tocar. Já saiu. Nossa senhora. Olha que susto. Que isso. Também. Não vai pôr. 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 Mais joia. Mais joia. Tem duas. Vou ver. Duas joias. Ai. Tá bem dinheirinho. É duas joias, meu Deus. É anel. É anel. É anel. Não é tino não. É anel. Não é brinco. É tino não. Vira o meu de onde vem. Vira o nome aí. Conhece. Corte inglês. É Vinicius. Você tá me pulando toda hora junto. Você tirou eu? Ah, é minha amiga, né? É a amiga. Eu tô eu. Eu tô eu. Eu tô eu. É a minha. É papai. É papai. Fica ali, Ros. Fica ali que eu tô falando de frente com todo mundo. É verdade. A tia tá ficando meio. Claro. Sai daí Juni. Tá cambiada aí. Eu tô eu. Eu tô eu. Fica ali pra onde? Vai, Ros. Vai, Ros. Fala. Fala. Fala o quê? Fala só. Tirei uma amiga. Descreve teu amigo. Descreve teu amigo. Eu? Fala de um amigo aí que boa. É baixinha. Téu. 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 É mamãe. Dá licença baixinha. É a Irene. É a Irene. É a Maria. Muito pra lembrar. Oi de bem. Oi de bem. Oi de bem hoje. Oi de bem hoje. É a Irene ou mamãe? Mamãe. Ela não quer dizer eu. Ela é a mulher do meu. Eu já sei quem é a mulher do meu. É o Julim. É o Julim. Oi de bem hoje. Você tá me estranhando. É eu então Rose. Ah tira você não. Não é o Frank. Ou é talvez. A tia. É a tia. Ela não veio porque ela tá com dor de dente. Aaaaaaah. Quem tá com dor de dente? Nome. Nome. É o Roberto então. Ela tirou o Roberto. Quem tá com o Roberto? Vocês duas. É o Beto. Roberto. É o Beto. Quem tirou o Roberto? É o Beto. Quem tirou o Roberto? É o Beto. Ah é o Beto. Ah é o Beto. Aaaaaaah. Tem três nomes num negocinho aqui. Ah é o Beto. Olha só. Como é que eu vou entender isso? Ah é verdade. Tem três nomes. É impossível entender isso. Beto Rose do Valt. Aaaaaah. 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 Mia mãe joia joia. Aaaaaah. 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 Tenha foto que agora eu tô com a Rose do Valt. Aруza do Valt. Cadê? Bom. Minha amiga secreta, acabei de conhecer ela. Estou encorrendo de pressa. Benita. Minha amiga secreta. Banira. Aaaaaah. Aaaaaah. Eu acho que você ganhou a joia também, esses pacotinhos suspeitos, hein? Não pode, tá aí, ó, tão tudo igual. Esses pacotinhos suspeitos, né? Eu acho que... Ai, suspeito, que tá suspeito! Olha lá, os pacotinhos. Eu acho que é mesmo.